Então, gente, essa aqui, essa planta, é que o pessoal fala que é a vinagreira roxa. Olha o tanto que essa planta cresceu. Ela ficou enorme. Eu ganhei uma mudinha pequenininha dela. Não foi nenhuma muda, foi uma estaquia. Aí a minha vizinha falou assim, ah, leva, porque ela é uma planta bonita. Só que eu tenho muita aqui, ela só quer dar uma flor roxa. Eu pensei que era uma roxa, roxa de lilás. Aí eu falei assim, ah, vou levar, né? Eu tenho bastante espaço. Aí quando ela me deu, quando eu peguei essa planta e ela cresceu, eu não estava dando muito, acreditando que ela ia ser tão bonita. Quando ela nasceu, ela nasceu essas flores. Agora, gente, eu estou apaixonada. Olha só que linda dessa flor. E ela tem vários botões ainda, sabe? Ela chama, eu descobri que ela chama hibisco roxo, vinagreira roxa. Que essas folhas são comestíveis, tá? Você pode fazer ela salada, comer com peixe, com carne mesmo, sabe? E é engraçado que ela é azeda. Ela parece um limão mesmo. Ela é bem azeda, essa folha. Eu descobri que ela pode fazer chá, dar flor, que a flor pode colocar em saladas, tá? Eu achei essa planta incrível. E além de todos esses benefícios, esses nutrientes que ela tem, eu acho que também ela é uma planta maravilhosa. Olha aqui. Mais outra, tá vendo, gente? Foram duas mudinhas, duas pequenas mudinhas. Olha o tamanho que tá. Olha. Tá enorme, tá vendo? Aí, olha só. Só que ela é assim. Ela dá flor pela manhã. À tarde as flores caem. E aí ela já não fica mais com flor. Olha. Ela tem bastante flor. Ela abriu agora tudo de manhã. Por isso que eu tenho que estar filmando agora. Olha o tamanho que ela tá. Ó, ela sobe até lá na árvore. Vem. É a vinagreira. Vinagreira roxa, gente. Dá pra compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Pra vocês verem. Que planta bela. Que planta maravilhosa. Eu que eu achei essa planta incrível. Que é linda demais. E olha só. Tanto de botãozinho que ela tem. Parece que ela vai dar muita flor mesmo. Mas eu achei ela muito, muito incrível. Então é isso. Viu, gente? Por favor. Se vocês tiveram gostado do vídeo. Tiveram gostando, gente, dos meus vídeos. Por favor, compartilhe. Dê um joinha aí pra mim. Comente. Se inscreva aí em nosso canal, tá? Pra gente poder mostrar mais. Aqui tem muita, muita, muita planta pra mostrar pra vocês. Aqui a chácara que é incrível. O lugar é maravilhoso. Viu? Por favor, gente. Então que Deus abençoe a paz em nossa vida e em nossos corações, tá, gente? Que a gente tá precisando realmente, tá? Que Deus abençoe a todos nós.